Uma imagem de tirar o fôlego. Operários pendurados no 28º andar, depois que uma passarela entre os dois prédios desabotou. Um dos funcionários de 19 anos de idade caiu e morreu. Os outros foram resgatados numa operação dramática que você acompanha agora. Qual é o acidente que acabou de acontecer aqui, cara? Olha, despencou aquela parte da ponte ali inteira, cara. Foi parar lá embaixo. Oito homens pendurados apenas pelo cinto de segurança a quase 100 metros de altura. Aí, manguinho, situação local. Olha a altura. Esse foi o drama vivido por operários na capital paulista nesta semana. O grupo trabalhava na passarela que liga os dois edifícios em construção. Mas parte do piso despencou da estrutura no topo de uma das torres à meia hora do fim do expediente, deixando os trabalhadores nesta situação desesperadora. Ela estava me dando desesperado, pendurado, mano. O evangelista trabalha há oito anos na construção civil. Dois deles na obra onde ocorreu o acidente. Eu escutei um estrondo bem alto, aí eu saí pra fora e aí me deparei e vi eles lá em cima todos pendurados. Equipes dos bombeiros estiveram no local. O resgate foi tenso. Este homem que você vê em destaque foi retirado com a ajuda de um guindaste. Ele foi direcionado para os andaimes ao lado da passarela. Os demais foram salvos com esta gaiola aí, presa a uma grua. E colocados na cobertura numa operação delicadamente lenta. Enquanto viam o resgate dos colegas, outros se agarravam na passarela à espera angustiante do salvamento. Eles estavam emocionalmente abalados e com medo, mas a intervenção do corpo de bombeiros foi muito rápida. Então isso trouxe tranquilidade a eles e agora eles estão agradecidos e estão tranquilos. E infelizmente um operário morreu ao cair da passarela. Christian Ribeiro dos Anjos tinha 19 anos. Ele foi encontrado com equipamento de segurança preso ao corpo. É amigo de trabalho assim, todo mundo junto, todo mundo tem aquele passo de perder um amigo de trabalho. Pedimos para este especialista analisar as imagens do que restou da passarela. A plataforma de trabalho, não a estrutura principal em si que rompeu, que caiu. O funcionário que morreu, que caiu, estava com a linha de vida presa na plataforma. Então aí a plataforma caindo, a linha de vida também foi junto. Então isso pode, é uma causa provável. Funcionários ouvidos pelo Domingos Patacular disseram que os trabalhos na obra seguem normalmente depois da morte de Christian. Eles contaram também que o término está previsto para o mês que vem e que o ritmo foi acelerado para evitar atrasos na conclusão. Em nota, a empresa responsável pela obra disse que lamenta profundamente o acidente, que colabora com as autoridades e que vai garantir toda a assistência à família da vítima, assim como para os trabalhadores resgatados. O delegado do caso afirma que a obra está com a regulamentação em ordem. Ele, porém, acredita em falha técnica. Não foi um vendaval, não foi um tufão, não foi uma situação dessa que fez com que aquela plataforma caísse. Ela estava sendo movimentada. Muito provável, uma questão técnica deve ter acontecido ali. Isso aí dos cartazes não subiu, Manoel. Peritos já estiveram no local do acidente. A polícia conta com um laudo em até 40 dias. Ainda não há que se falar em homicídio culposo, mas é óbvio que a gente trabalha e busca olhar todas as possibilidades.